E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje com uma pessoa especial aqui em São Paulo, mano! E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Arthur, a gente tá aqui pro encontro de inscritos que teve aqui no Ibirapuera hoje. Foi mesmo. Foi absurdo, muito obrigado. Nossa, muito louco. Muito louco. E aproveitei pra passar aqui na Cazuma pra gente gravar aquele vídeo maroto, né galera? E a gente vai fazer uma zoeira aí, cara. A gente resolveu gravar aí junto antes do Arthur partir aí pro Sul. E a gente fez um desafio meio engraçado aí, né? Vai ser engraçado pelo menos, eu acho. Bom galera, o que a gente vai fazer é basicamente assim. A gente vai aqui, tem duas partidas de grandes desafios que eu posso perder ainda. Então o que a gente vai fazer? Vamos perder não. Não, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Vamos ganhar. Uma partida pro meu canal, uma partida pro canal do Bruno. É isso aí. Essa aqui tá no canal do Bruno, a próxima aí no meu canal. É isso aí. E como que vai funcionar, Bruno? Então, é o seguinte. A gente vai batalhar, só que ao invés de um ou outro jogar, vamos jogar os dois contra o cara. Vai ser da hora, porque cada um vai colocar uma carta. Ele coloca uma, aí passa pra minha vez. Se eu quiser colocar na hora, eu coloco. Se eu quiser esperar o cara colocar alguma coisa, independe. Mas cada um vai botar uma carta. Então, exatamente, galera. Então a gente vai, ó. Eu boto, por exemplo, um lava round. O Bruno vai lá e escolhe a carta que ele vai jogar depois. A gente vai tentando fazer os combos aqui. Fazer alguma coisa, ou defender, ou atacar. Então é isso aí, a gente vai colocar aqui no nosso meio. E vamos lá, galera. Cada um vai jogar uma carta. Vamos já começar. Meu Deus, que loucura, hein? Vamos ver. Como o canal é seu, você pode começar jogando a carta. Aê, boa. Vamos ver o que vai dar. Ó, pegamos um nível 8. Eu nem vi seu deck, mas gostei. Já tem lava round ali, gostei. Tem lava round ali. Dá pra você escolher a carta e você começar a jogar. Vamos ver o que vai pegar aí. Vou jogar atrás, não. Ah, eu vou... Ah, comecei pro lado errado. O cara jogou do outro lado. Tá tranquilo, tá tranquilo. Mas beleza, mas beleza. Vamos lá. Eu vou esperar ele vir ali, galera. É, tá com... Esqueleto gigante, tem que esperar. Eu vou esperar ele vir, galera. É só esperar. Ó, ele vai jogar aqui o... Maguinha. Vou jogar o maguinha de gelo pra cá no meio, ó. Boa. Agora acho que você vai segurar ele, porque ele vai... Ah, ele vai bater na torre. Boa. Eu joguei errado. Aí, agora é você. Eu joguei errado. Eita. Ah, era eu. Esqueci. Eu esqueci, eu achei que era você. Eu falei, ué. Não, mas tá bom. Tá de boa. Tá bom. Aí não pegou na torre. Ó, e vamos bater lá em cima, tamo batendo. Sou eu que jogou ou é você? Sou eu, sou eu. É você. É verdade. Então vai, eu já tava clicando. Eu não vou nem... Ah, eu ia jogar lá, mas beleza. Tá de boa. Foi, foi, foi. Ó, galera, já começamos bem, hein? É, ó. Se não derrubar agora, não falo nada, hein? Derrubamos, derrubamos. Vai derrubar, vai derrubar. E... Vai faltar muito pouco se não... Nossa. De boa, galera. O relâmpagozinho resolve o jogo pra nós agora, hein? Relâmpagozinho... Não, eu não vou gastar tudo, não. Vou deixar você... Relaxa, relaxa. Ele vai morrer só pra torre. Vai, vai. Então a gente vai fazer o quê? Ele vai morrer pra torre. Nem precisa. Vou combar do outro lado. Boa, já começa a bater. Já começa do outro lado lá, porque aquele lado ali já praticamente caiu. Joga o mineirinho lá depois. É, aqui eu já vou jogar lá e já era. Boa, vai ser da hora. Será que a gente vai ganhar, mano? Será? Pelo amor de Deus, fica da hora, hein? Se a gente ganhar, fica louco, mano. Ó. Ó, ele botou o carinha lá. Ah, gastou ele e tirou a toa, mano. Ele não vai conseguir segurar ali com aquilo. Será que eu... Bom. Joga, pode jogar. Eu vou jogar ali, vou destruir e você defende aqui o... Olha lá. Ah, nossa. Vou esperar, vou esperar, vou esperar. E se ele jogar mais uma carta, eu jogo. Nossa, agora ferrou, hein? Agora tem que ir rápido. Boa. Vai, Bruno. Flash rapidinho. Boa. Aí, tá de boa, tá de boa. Ah, eu ia botar flash. Joga... Ai, agora deu bom. É você, 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 você. Droga, eu esqueci. Não, mas tá bom, tá bom, tá bom. Não, não tá bom. Não tá não, mas... Ah, cara, eu esqueci. Não, não, mas tá. Vamos lá, vamos lá. É você, Bruno? Sou eu de novo? É você. Confunde o negócio, mano. É, galera, é muito perdido, é muito perdido. É muita doideira, cara. A gente até começou ganhando, mas estamos... Bom, vamos lá. É, foi... Tá de boa, tá de boa, vamos ver. É que é embaçada, a gente confunde quem é quem aí, mano. Vai lá, ó, Bruno. Ih, jogou golem. Ih, jogou golem. Então vamos pra cima destruir rápido. Tem 58 segundos. Ó, já pega aquele mineirinho ali, Bruno. Cê é louco, vamos de mineiro. Ó, já pega o mineirão lá, que daí... Agora é você. Vou preparar já o relampago, né, mano? Boa, ó, ele vai perder o mega servo dele. Vai, daí ele jogou o mago já? Acho que agora defende aqui, porque lá vai cair, certeza. Defende, defende, defende. Eu não sei se vai cair, mas... É, ele jogou o mago agora. Não, aqui vai morrer se ele... Vou botar esse aqui. Beleza, e eu vou fazer o... Agora é você. Aqui, ó. Se não cair, vai ficar pouco ali. Ai, nossa. Beleza, beleza. Boa, tá ótimo. Você, Bruno, você, Bruno. Sou eu, sou eu? Joga esse exercinho ali. Ai, caralho. Vamos lá. Boa, boa, boa. Nossa, mano, ele colocou peca. Ih, deu ruim. Vai, vai, Bruno, você, você. Sai louco, vamos puxar pra cá. Puxe pra cá, puxa pra cá, isso. Tem que defender, porque lá vai cair, mano. Tá de boa. Ih. Você jogou? Você jogou? Joguei, joguei, joguei. Tira as pernas. Sou eu? Ai, caralho. Ai, caralho. Vai, Bruno, vai, Bruno. Boa. Não, tá só bom. Boa, boa, tá bom, tá bom. Vou segurar ele, xílio, agora. Ele tá com medo. É, agora é destruir lá em cima. Vai acabar agora, só destruir. Ó, pera. Não, vai ficar faltando um pouquinho. Eu vou jogar o relâmpago que você joga o mineiro. Joga o mineiro na hora. Rapidinho, rapidinho. É agora, hein? É agora, hein? Se ele não defender, ganhamos. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Agora, mais um. Aê! Boa, galera. Pô, jogamos demais. Ah, moleque. Aí sim. Olha lá, galera. Boa, show de bola, hein? É meio complicado, porque a gente confunde, né, galera? Pô, uma hora eu não sabia se era o que jogava, você era o Bruno que jogava, mas no fim deu certo. Tomara que a gente acertou a sequência, porque só vocês vão falar pra gente depois aí, depois que a gente vê. Exatamente. Ó, conseguimos ganhar aqui. Mas acho que foi bom, hein? Foi da hora, galera. Pô, ganhamos aqui, ó. Rapaziada, é o seguinte, esse aqui é no meu canal, e agora a gente vai fazer de novo, uma outra, de repente, fazer uma segunda vitória seguida aí, lá no canal do Arthur. Então, aqui embaixo na descrição vai estar o link aí. Né, não, Arthur? Aqui embaixo na descrição, vai te falar. Então é isso, galera. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você quer deixar o like aqui no canal do YouTube, deixa o like aqui, se inscreve, se você veio do canal do Arthur pra cá também. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Logo mais a gente volta com mais coisas aí bacana pra vocês, beleza? É nóis, galera. Valeu, Arthur. Obrigado. Falou. Falou.